Vulcanólogos registram um abalo sísmico na ilha de La Palma. O cone do vulcão Combre Vieja desabou no momento desse tremor de terra. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização sobre a ilha de La Palma e as atividades do vulcão Combre Vieja, que continua cada dia mais intenso. Nesse fim de semana La Palma foi abalada por um dos maiores abalos sísmicos desde o início da erupção do vulcão. A magnitude chegou a 4,9 e aconteceu a 38 quilômetros de profundidade. Com o tremor sentido em toda a ilha uma parte do cone principal do vulcão desabou e outro rio de lava se formou. Esse mais forte e de maior velocidade. A lava desceu em direção ao mar e consumiu tudo o que havia pela frente como já era de se esperar. Os moradores foram retirados às pressas pelas autoridades locais. Não há registro de mortos nem feridos até o momento apesar de todos os estragos causados pelas atividades do vulcão. São várias perdas materiais em toda a parte onde as lavas do vulcão já passaram. Vamos continuar de olho e trazendo mais informações sobre a situação em La Palma. Deixe o like nesse vídeo e maratone os outros aqui do canal, e fique sempre bem informado. Se gostar do conteúdo se inscreva ativando o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, continue ajudando o canal a continuar crescendo. Veja agora imagens impressionantes do movimento das lavas do vulcão, Cumbri Vieira em direção ao mar. Um espetáculo da natureza lindo e assustador. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.